Para comemorar o mês das crianças, Teresina recebe de hoje até o dia 4 de outubro mais uma edição para lá de especial do Cajuí Festival Infantil de Arte e Cultura. O evento é um convite à celebração das infâncias em suas diversas nuances, atraindo pessoas de todas as idades. Com uma programação rica e também variada que nós vamos saber a partir de agora com o Abner Oliveira, ele que é analista de cultura lá do SESC Cajuína e vai entrar em detalhes sobre esse assunto. Olha, se você é mamãe, se você é papai, titio, titia, vovô, vovó, presta atenção, gente, porque realmente é uma programação muito legal e eu acho muito bacana isso, viu, Abner? Primeiramente, um bom dia para você. Eu acho muito bacana, o SESC Cajuína sempre se preocupa com esse público, né? O público infantil, vocês estão sempre realizando eventos lá e isso é muito legal. Minha pequenininha, eu estava até comentando aqui com ele nos bastidores sobre a Feira Geek também, que vocês realizam, né? Minha pequenininha sempre pergunta, quando é que vai ter? Mas olha, vai ter essa outra feira que é muito legal, que é a Cajuí, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho como foi que surgiu essa ideia lá no SESC Cajuína e em qual edição esse evento vai entrar agora. Claro. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Então, o Festival Cajuí, ele está na sua terceira edição, o evento surgiu há três anos atrás e ele vem justamente dessa necessidade de a gente construir espaços para toda a família em Teresina. A gente sabe que a gente mora em uma das cidades mais quentes de Teresina do Brasil, né? Desculpa. E que aqui não tem muitas opções, não é uma cidade que tem praia, então chega ali o final de semana, o que é que as famílias conseguem fazer quem tem filho pequeno? Ou você leva para um shopping, ou então espera anoitecer para ir no Parque da Cidadania, alguma coisa, né? Tem que esperar anoitecer porque o calor é grande, né? Então não dá para ir durante a tarde, por exemplo, é complicado. Nós temos pouquíssimas opções, então o festival ele vem através dessa necessidade, né? O SESC enquanto instituição que tem esse papel social de trazer cultura para a galera, né? A partir desse ponto de vista intergeracional, que é pensar atividades para todas as galeras de todas as idades. A gente pensou nesse festival com todo carinho, em que a gente traz diversas atividades. A gente tem, por exemplo, uma que a gente tem muito orgulho e muito carinho de comentar, que é a Bebeteca, que é uma atividade específica para mães que são grávidas, gestantes, ou com crianças de colo de até 3 anos. Que a gente sabe que, infelizmente, a mulher ainda é muito invalidada, né? Na sociedade, nesse período, ela tem ali uma criança pequena e ela fica, poxa, eu quero ir no cinema, eu quero fazer uma atividade, mas eu não posso porque o meu bebê vai chorar e eu vou incomodar o público. É verdade. Então, a gente faz todo ali um ambiente acolhedor para que essa mulher, para que essa mãe se sinta confortável e é uma atividade que ela pode fazer com a criança, né? Ou, se ela tiver um companheiro ali, deixar a criança com o pai na Bebeteca para ela aproveitar o resto da programação também, que é muito rica. Olha, agora eu achei também algo muito bacana. Foi o nome, Cajuí, né? Vocês possivelmente pensaram, porque a gente está no período do Caju, né? Para quem não sabe, iniciou agora em setembro, oficialmente, o período do Caju. E o Cajuí, gente, é um Caju pequenininho. Então, realmente, o evento aí é feito para os pequenos, né? Mas, como bem disse aqui, o Abner realmente é um evento que vai englobar aí toda a família. Abner, agora conta um pouquinho para a gente sobre essa programação que inicia hoje. Sim, a nossa programação inicia hoje, daqui a pouquinho eu já tenho que correr para lá para receber a primeira artista, que é a Samia Tamires. Ela vai dar uma oficina para os pequenos, que se chama Brincar para Dançar. Mas aí a gente tem uma programação completa, que encerra na sexta, né? Com diversas atrações, entre apresentações de teatro, de circo, oficinas de dança, de música. A gente também está trazendo uma galera nacional do Circuito Arte da Palavra, que é um outro projeto do SESC, a gente está fazendo essa parceria, que é um projeto que tem esse objetivo de fazer com que as pessoas, as crianças, se interessem mais pela leitura. Então, a gente traz autores, desculpa, para estar ali fazendo um bate-papo, apresentando seus livros e tudo mais. Hoje a gente tem, às seis e meia, o primeiro espetáculo, que se chama Pedrinho e o Pombo Alazão, com o grupo Uniarte. E um destaque especial, nós iremos encerrar o festival com o grupo GTI, que é um grupo maravilhoso de teatro de Goiás. Eles estiveram aqui ano passado com uma outra peça, eles participaram do SESC Amazônia das Artes, que é um circuito bem legal que a gente tem aqui também. É bacana, eu participei, eu fui, esse aí eu conferi. E aí eles estão voltando esse ano, né, que eles estão com um trabalho novo. Que é, deixa eu pegar aqui, gente, é porque... Tem que ter a colinha, porque a programação é nova. É gigante. A gente, inclusive, está conferindo aí uma parte dessa programação. Você está vendo agora essa oficina. Tudo está, inclusive, disponível lá no Instagram do SESC Cajuína, viu? Se você quiser ver a programação completinha. Isso, obrigada. A gente vai encerrar com o espetáculo Histórias para Sonhar Acordado, com o grupo Teatro GTI. E assim, esse ano a gente resolveu fazer uma iniciativa que é muito importante, né? A gente sabe que o mês das crianças, muitas crianças acabam ficando sem presentes, crianças que são um pouco mais necessitadas. Então, esse ano o evento é totalmente gratuito. A gente está pedindo, se você estiver interessado e você for para o evento, que você leve apenas um brinquedo. Não precisa ser um brinquedo novo comprado numa loja. Pode ser um brinquedo que você tenha em casa, que a sua filha já não usa há muitos anos, que está lá jogado na caixa de brinquedos dela. Desde que, claro, esteja em boas condições. É, porque vai para outra criança, né? Exato. Esse brinquedo, gente. Muito legal, viu? Essa iniciativa do SESC Cajuína. Então, o evento está aberto ao público, né? Quem quiser, de fato, participar, conferir todos esses espetáculos, né? Tem artistas locais, tem artistas também, como bem disse o Abner, aqui de outros estados. Então, realmente vai ser muito bacana. Então, vamos só reforçar, Abner. Onde é que fica o SESC Cajuína, para quem ainda não sabe? E as redes sociais? Claro, o SESC Cajuína fica localizado na Avenida Noivos. 725, fica pertinho ali do balão, próximo ao restaurante Dona Elore, que é super conhecido. É do ladinho, colado. E as redes sociais, a gente tem o Instagram, arroba SESC Cajuína. A gente coloca toda a programação lá para vocês, tá? Podem entrar em contato, mandem direct. A gente tem uns números também no site do SESC, né? Se você colocar SESC Cajuína no Google, vai aparecer lá o telefone de contato. E a gente está lá disponível para atender vocês o dia inteiro. Tá ótimo, Abner. Muito obrigada, viu, pelas informações. E a gente te aguarda aí no Cajuí Festival Infantil de Arte e Cultura amanhã. Ou melhor, hoje estarei lá com minha pequenininha, viu? Vai ser um prazer te receber. Claro, claro. Claro, claro.